Então, voltando aqui, agora eu vou mostrar como é que faz o nosso joguinho, como é que é o fluxo de trabalho direto no nosso joguinho. Então, eu coloquei nessa pasta aqui, patch, tá vendo? Aqui. Lembra de novo, todo projeto PlayN tem uma pasta para cada plataforma, uma para Android, uma para Flash, uma para HTML, uma para iOS do iPhone, uma para Java em geral e um core, que é código multiplataforma para tudo. Geralmente, as nossas coisas estão dentro do core. Primeiramente, como é que eu obtive esse diretório do patch? Primeiramente, nessa seção Hacking, é onde vai ter o repositório Git, como é que você pega o repositório. Git clone, tudo, aperta Enter. Vai baixar todo o código do patch, tá? Vai no diretório patch, que tem as pastinhas para cada plataforma e o core. Onde você vai querer trabalhar é no core. Então, vamos lá. CD. Core, barra, source, em java, com plua pirata. Aí vai ter o core e o resources. Aqui está o código e aqui está as imagens. Então, eu vou no core. E aqui está o código fonte do nosso aplicativo. Então, tem duas coisas. Então, tem esse diretório. Patch, barra, patch, barra, core, source, main, java, com plua pirata, barra, core. Que é onde está o código multi-plataforma, que é onde está o código multi-plataforma, que a gente vai programar quase 100% multi-plataforma. 95% multi-plataforma. Os outros 5% do código estão em outras pastas. Só que para você rodar, você sempre tem que estar dentro do barra patch. Eu mesmo coloquei em uma pasta fácil, então, sempre que eu quiser ir para a raiz, eu vou no barra patch, barra patch. Se eu quiser ir direto para o código multi-plataforma, eu tenho um... Eu uso CD patch, por exemplo. Então, eu fiz um script que ele já vai lá direto. Quando eu quero compilar, eu vou no patch, barra patch, dou mvn, test. Eu faço tudo para o terminal, pessoal, porque é muito mais rápido mesmo, tá? Mas eu, assim, eu digito sem olhar para o teclado, estou acostumado. Mas não precisa, tá? Pode usar tudo para fazer por pasta, usar o eclipse. Quando eu quero editar o código, eu dou o CD patch, que é o script que eu fiz. E vou nesse diretório, no diretóriozão, até java.compula.pirata.core. Aqui dentro tem pad.java, que é o que eu vou usar. Geralmente, eu chamo o gvn, o editor de programador. Então, aqui a gente tem o nosso código. Aqui em cima estão os importes para vários pacotes, tá vendo? Ele dá o importe nas classes básicas de java, nas classes principais do core do PlayN em si. Aqui no nosso Pula Pirata, eu tenho esses espaços de sprites que eu importei também. Eu usei aquela biblioteca do 3Rings, lembra? Eu falei do React, eu usei Function, Unit, Slot e Slot. Eu usei para fazer os botões. O próprio PlayN cru não tem botão. O PlayN cru é mais o framework mesmo. Então, a gente tem aqui a classe principal do jogo, tá? Aqui é o começo dela e aqui é o fim dela, tá? Antes da gente chegar nessa classe do jogo, vamos ver como é que ficou o jogo. Então, tá aqui o joguinho em java, até onde eu fiz, né? No começo do ano aí, em uma semana a gente fez, chegou até aqui. Depois do certo tempo, o pingo morre. A gente tem aqui os menus, feitinhos para cada botão. O coração não tem menu, tá? Então, tem já os botões que o Presto fez já prontinhos, tá? Então, o sistema de botões é o que deu mais trabalho. Por quê? Porque eu não sabia já. Em HTML5 eu ainda não portei esses botões. O sprite roda legal. O background, a parte de cima. Mas os botões estão meio zoados ainda no navegador. Algum problema com o próprio framework do TriplePlay. Uma coisa que ele precisa divulgar, precisa gastar um tempo aí ajudando os próprios pessoal do TriplePlay. Como é que ficou, então, a classe em si? Esses importes aqui são as coisas que a gente inclui. As classes que a gente vai usar. E o jogo principal é esse cara aqui, ó. Qualquer coisa que implementa a classe game do PlayN é um jogo, tá? Aqui tá o começo, aqui tá o fim da classe, tá? Aqui dentro tá todo o código da classe, basicamente. Tá? O que que eu posso explicar desse código aqui? A gente tem, então, uma camada. Aí aqui tem vários pingos mortos, né? Aqui eu tenho esse bit aqui que conta o tempo, né? Basicamente do jogo. Pra ver se o coelho vai morrer, se não vai morrer. Então, o jogo tem várias funções. Tem o init, tem o paint, tá vendo? O paint aqui, ó. E tem esse update aqui, tá vendo? O init ele vai ver o que que ele vai fazer no começo, tá? Então ele vai acertar a maior parte do jogo que é comum pro resto do tempo. Então o que que é o jogo? O jogo, então, ele é o simulador que ele fica no loop, tá? E fica chamando esse paint e esse update, tá? A cada instante de tempo, ele vai chamar um paint que ele vai redesenhar a interface inteira. É baseado no estado que o jogo tem. E o update, é passado um tempo delta, não delta T, ele vai fazer o update do estado do jogo. Então, todo jogo é escrito dessa forma. Qualquer jogo, seja de RPG, de qualquer forma. Ele é feito assim. Ele é um monte de estado, né? Que são as variáveis do jogo, basicamente. E a cada instantezinho de tempo, você vai mudando esse estado, dependendo do que o usuário fizer. E você vai também pintando, renderizando o jogo, que é esse paint aqui. É isso. Basicamente é isso. Como se tivesse resolvido uma equação diferencial. Sei lá. A cada instante de tempo, ele toma uma decisão. Ou você clicou em alguma coisa, ou deu uma comida pro pingo. E aí ele mudou alguma variável, algum estado dentro do jogo. E aí ele vai dar um paint de novo pra renderizar. Então, aqui começando no init. A gente cria o layer. Cria uma imagem pra fazer a parte de cima. Então, aqui eu faço a parte azul lá de cima. Tá? Com o canvas mesmo. Depois tem background, tá? E os sprites. O que que é um sprite? O sprite é uma classe, um objeto animado, que você pode interagir com ele. Pra fazer as interfaces, a gente usa a interface do triple play. Pode ver que tá cheio de comentário aqui, porque eu fui tentando um monte de coisa atrás da outra. Pra ver até que funcionasse. E aqui tem as imagens dos botões. É uma lista dos botões soltos, botões apertados. Dos botões secundários. Aqui tem as posições em que os botões vão entrar. Os respectivos botões daquelas listas e posições em que eles vão entrar. E aqui você tem o for, que vai colocando os botões lá dentro. Que botão quando ele estiver selecionado. Só pra vocês terem uma ideia. Esse connect tem esse new slot. Tá vendo? Esse que é da biblioteca React. Que é bom dar uma lida como é que é implementado. Porque é fácil. Eu dei uma lida lá e é fácil depois que você lê. Mas eu tava tentando narrar-se. Então foi difícil. Ele faz o fato de cada botão poder ser selecionado apenas uma vez. E se eu clicar em outro botão, ele já deseleciona o que eu tinha clicado antes. E aqui, os botões secundários, eu simplesmente faço eles visíveis ou invisíveis. Eu não fico criando eles de novo. Tá vendo? A parte do Paint, a única coisa que ele faz, ele pinta a interface gráfica. Tá vendo? Interface. Que é basicamente uma... O scene graph, né? É uma árvore de coisas pra renderizar. Ele pinta a interface, todos os filhos da interface. O update, ele... Pra cada pingo, você dá um update no delta dele aqui. Que esse pingo update aqui, ele vai mudar o sprite do pingo. Aqui, eu tô, então... Muitas vezes, então, o que acontece? A renderização é feita dentro do update. Se o jogo for simples, que nem esse nosso patch. Ele é renderizado dentro do próprio update. Você não precisa separar em Paint e Update. Geralmente o Paint é separado quando o jogo é muito pesadão. Então ele vai fazendo o update de estado muito rápido. E só renderiza de vez em quando, por exemplo. Mas aqui, no caso, você faz tudo junto. Esse ifzão aqui. É pra ver se ele vai morrer ou não. Aqui, basicamente, depois de 30 segundos ele morre. Não interessa o que acontecer. E o jeito que ele morre é simplesmente... Você põe o morto lá e remove o outro. E o update também vai se dar na interface. Pra ver o estado da interface. Esse update rate. Cada... Ele vai chamar o update lá. A cada 100 milissegundos. Como é que é o meu workflow, tá? Então eu estou editando aqui. Fiz uma mudança. Por exemplo, eu quero mexer no pingo. Então sprites.pingo.java. Aqui dentro. Ele tem a classe inteira. Dele. Aí eu vejo o que ele tem. Ele tem qual que é o ping. Que tem todos os frames do pingo. Um do lado do outro, tá? Você pode ver o que é uma sprite, por exemplo. Eu já falei pro press como é que funciona. Mas basicamente ele já carrega todos os quadros de animação já de uma vez. Então aqui, ó. Estou no core. Se eu quiser ver onde é que está a imagem. Eu vou aqui. Ressources. Patch. Sprites. Então está aqui, ó. Pingo o bebê pulando. Aqui no Linux eu usei o comandinho display. Pra mostrar ele, tá? Você pode usar qualquer um. Coloca um quadro do lado do outro. Depois eu arquivo texto.j.son. Dizendo qual é o ponto superior esquerdo de cada quadro. Largura e altura. Então é uma classe de sprite bem básica. Que já vinha como demo lá deles. A gente vai ter que alterar ela. Se a gente quiser fazer o pingo ficar mudando de lugar. E fazer os quadros mudar com velocidade diferente também é um desafio aí. Fazer umas animações mais diferentes. Tem que usar algum software pra fazer sprites. Que eu coloquei pra fazer busca em todas essas bibliotecas. Então eu baixei o código de todas essas bibliotecas. E rodei o sistema de tags nela pra conseguir encontrar tudo. O Eclipse ele faz isso também. Mas aqui nesse editor basicamente. Então por exemplo eu quero saber esse canvas. O que é esse canvas image? Por exemplo. Eu dou control. Colchete no meu editor. Ele abre lá o canvas image pra mim. Já no código direto. Então eu. Aqui pelo menos no play n. Nesse tipo de desenvolvimento do play n. E eu faço o desenvolvimento direto no código. A minha documentação é olhar o código original. Se eu quiser fazer o deploy no Google App Engine. É facinho. Já tá tudo aqui ó. Do jeito. É só copiar o que tem ali. Porque eu já. Já tem uma conta lá. Tudo direitinho. Agora sempre que eu der o mbn teste. Ele vai dar um build de tudo. Se eu quiser que ele. Que ele só veja se eu coloquei. Se eu inserir um erro ou não. Por exemplo. Eu vou colocar um erro aqui ó. Vou tirar esse ponto em vírgula aqui. Tá? Aí eu quero só que ele veja aquele erro. E compile rápido. Eu posso colocar mbn compile. Tá? Isso daí ele faz mais rápido. Em termos de git. Como é que tá funcionando? Eu tô aqui no meu git. Então. Toda vez que eu. Que eu faço uma mudança do git. Commit. Menos a. Tá? Aí ele vai. Colocar mudança. Por exemplo. Aqui mudou alguma coisa. Eu nem lembro que mudou direito. Eu digito git diff. Ele mostra pra mim que mudou. Que eu mudei uma. Um ponto em vírgula aqui. Então eu não vou querer mandar isso aqui. Tudo bem. Eu quero agora ver. O histórico do jogo. Ver como é que tá. Então a primeira coisa. Eu atualizo meu repositório. Eu dou git pool. Eu geralmente crio um branch pra mim. Então eu quero. Agora eu vou mexer. Por exemplo. Eu quero mexer no. Nos avisos que tem em cima. Do joguinho do patch. Então eu faço um branch. Git. Branch. Git. Checkout. Menos b. Aí eu crio o branch. É. É. Banner. Peraí. Status. Tá. Status bar. Status bar. Que é. Que eu vou chamar aquela parte de cima do patch lá. Que tem os avisos. Tá. Então eu tô no novo branch. Aqui eu posso brincar o que eu quiser. Posso editar. Posso fazer mudança. Posso remover mudança. É o meu. É a minha cópia. Posso brincar. A vontade. Tá. E enviar isso aí. Isso pros meus amigos também. Mas sempre que. É. Eu quiser. Que as mudanças sejam efetivadas. É. No jogo principal. Aí eu peço pra. Pede pro Ricardo. Por exemplo. Pra alguém mais experiente. Pra poder colocar as mudanças no. Branch. Master. Tá. Aí no branch master. A gente. Coloca as mudanças lá. A partir do branch que você. Mexeu. Tá. Do ramo que você mexeu. O git é legal que ele tem o histórico inteiro do software já baixado. Não precisa. Então se eu der git tk menos all. Que é pra mostrar todos os ramos. Tá. Eu tô aqui do lado. Tá vendo. O pingo tá. Eu coloquei uma tag no software de 0.3.0. Aqui também. Essa tag tá falando aqui. O ramo master e o ramo status bar. Tá na mesma posição do software. Tá. A última coisa que foi feita é arrumar o JSON do BBmult. Por exemplo. Tá. A maioria dos caras que editou o software até agora foi Ricardo Fabio. Sou eu mesmo. E teve umas. Eu posso ver o que o meu irmão fez aqui. O Brinko Bold. Que é o Renato Fabio. Mexeu em algumas alterações aqui. Tá vendo. Esse é o fluxo do software. Tá aqui. Então por exemplo. Zero. Se eu quiser voltar pro software na posição 0.0.1. Eu posso clicar aqui. É. Create new branch. Ele vai criar um novo ramo de software. Bem nessa parte aqui. Eu posso dar um reset do software nessa posição. Caso eu queira mudar ele. A partir daquela posição. Que eu não gostei das novas mudanças. Ou pra debugar ele. Tá. Então tá aqui. Se eu quiser ver o que ele fez. Aí tá aqui já. O arquivo que ele modificou. Então ele modificou o pad.java. E nessa mudançazinha ali. Ele só adicionou esse bit igual a zero. Tá vendo. Então ele já mostra o que cada um fez. Nas últimas vezes. E é isso pessoal. O git é ótimo. Mexa bastante com o git. Cada mudança do software que você dá um commit. Cada commit tem uma. Um identificador. Tá com esse número enorme aqui. Identificador único. Que você pode usar pra falar pros seus amigos. Olha. Eu tô trabalhando nessa posição do software. Nesse commit. Eu diria a última coisa aqui. No site do Labo da Cambira. Tem aí no Track. Que é um sistema pra gente alocar tarefa pra cada pessoa. A gente pode criar um aqui pro patch. Pra gente não ficar repetindo trabalho. Se tiver muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Então a gente cria uns tickets aqui. Pra ir pro patch. E aí a gente aloca pra cada pessoa. Você vai no sourceford.net. Cria um login lá. Me avisa. E aí a gente adiciona aqui. E uma vez que a gente aloca as tarefas. Ou pelo menos cria várias tarefas. E alguém pega a tarefa que quiser fazer. Aí você usa o sistema do AA. Eu uso o AA aqui no terminal. Só pra mostrar pra vocês. Eu uso AA. Shout. Gravando. Screencast. Aí ele envia. O shout do AA. Então aqui na linha de comando legal. Que eu posso fazer AA tickets. Ele mostra todas as tarefas que são alocadas pra mim. E de qual projeto elas são. Então vai ter um aqui. Por exemplo GT Games ou GT Patch. Por exemplo eu quero saber. Qual tarefa que é a número 93. Eu faço AA show ticket 93. Aí ele vai no navegador. E abre o ticket pra mim. Tá bom pessoal. Então grande abraço.